Ronaldo, Luiz Nazário de Lima Oi fenômeno, oi fenômeno Tinha muita comemorada Vai vendo Sou Ronaldo Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus Por ter me escolhido no meio de tantos Igual a todo brasileiro Eu sou guerreiro Às vezes caio, mas eu me levanto É, parceiro Mas eu me levanto Sou Ronaldo O desafio sempre esteve E estará em minha vida E eu já nem me espanto E se o mundo é uma bola A gente tem que entrar de sola Pra ganhar o campo Eu não me timido E parto pra cima E sobe enquanto eu tô ouvindo A galera entoando nesse canto Vamos nessa! Oh 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 O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu, eu, eu sou Ronaldo A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a nossa rede eu sou Ronaldo Sobre o sul a minha camisa, conquista a minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer pita, é só esperar pra ver Vamos pra ver Vamos pra ver Aê, aê, ficou no tempo, é de copos, brincando fica ligado Mais de cento e setenta milhões, sou Ronaldo, R9, todo mundo sabe Homem Gol, tu é Ronaldo, o Brasil é e eu também sou Qualquer problema é meu compadre, eu tiro de letra, tô sempre pronto Já ouviu a patata de chuteira, perrengue, a gente passa Eu nunca tô de bobeira, a bola quica, eu pego ela de primeira Ronaldo, vem, eu sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro, Alô, Alô, Bento Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo Jogo na linha, 9 é minha, ninguém tache que eu vi primeiro em primeiro artilheiro, eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu sou Ronaldo A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a lança-rede eu sou Ronaldo Vou te suar minha camisa, conquistar minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer pita, é só esperar pra ver Vamos fazer, vai ser como sempre for Vamos, nerds Ronaldo, Luiz Nazário de Lima Oi, fenômeno, oi, fenômeno